O dispositivo de hoje tem a capacidade de mudar totalmente o ângulo da câmera do jogador. Mas você já sabe como que funciona cada opção desse dispositivo? É muito importante pra você poder conseguir criar o seu próprio jogo. Então hoje a gente vai aprender como funciona o dispositivo câmera ângulo fixo. Se você estiver pronto, bora começar! Antes de continuar aqui, rapidinho, eu queria convidar vocês a entrar no servidor do Discord que tá na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link tá na descrição e eu espero você lá. Então vamos lá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de como funciona o dispositivo. E hoje a gente vai aprender aqui como que funciona esse dispositivo aqui do câmera ângulo fixo. Tem mais alguns outros dispositivos aqui que foram adicionados no criativo. Mas hoje a gente vai aprender como que funciona esse aqui. É muito importante lembrar também que esses dispositivos estão em acesso antecipado. Então se tiver alguma configuração que eu não tô mostrando aqui, porque aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo provavelmente não existe. Ou se no caso tiver aí alguma opção que tiver aqui nesse vídeo, mas não tiver disponível aí pra você, é porque provavelmente eles tiraram também. Então pra quem não entendeu muito bem, acesso antecipado quer dizer que eles podem tirar ou adicionar opções novas aqui nesse dispositivo. Eles ainda tão mexendo porque esse dispositivo aqui, esses três no caso aqui que tá com esse sinalzinho laranja, são dispositivos em desenvolvimento. Bom, dito isso, quando você estiver aqui no modo criativo, na aba dispositivos, é se você clicar aqui nesse primeiro dispositivo e selecionar aqui colocar agora ou equipar. Pra mim aqui eu vou colocar agora e assim eu consigo colocar aqui esse dispositivo na minha ilha. Assim que você colocar, você consegue olhar aqui pra cima e ver em qual posição a câmera tá. Então quando você começar o jogo, por exemplo, você vai ver o jogador daquele ângulo ali. E o mais interessante é que assim que você abrir aqui as configurações, você já consegue ter uma pré-visualização. Você não precisa ficar iniciando o jogo toda hora pra poder ver como é que a câmera tá. Então, por exemplo, aqui eu não mexi em nada ainda, só vou clicar aqui em pré-visualização criativa, iniciar aqui. E automaticamente você já consegue ver aqui o ângulo do jogador com essa câmera. Então com o dispositivo aí na sua ilha, vamos começar aqui a aprender como é que funcionam as configurações dele. A primeira coisa é abrir aqui e colocar aqui nessa aba de todas as opções pra você conseguir ver aqui as opções configuráveis desse dispositivo. E a primeira aqui, depois de pré-visualização criativa, é a prioridade. Que você vai basicamente definir qual é o dispositivo ativo da sua ilha. Então, por exemplo, se você tiver mais que um desse aqui na sua ilha, você pode colocar aqui a prioridade pra poder saber qual deles vai estar ativo em primeiro lugar. Então pra você definir qual que é a câmera ativa, é o menor número. Então, por exemplo, aqui em prioridade se eu deixar como um, esse dispositivo aqui vai ser o primeiro da minha ilha. Enquanto o maior, então antes de eu colocar aqui como dois, esse aqui vai ser agora o segundo dispositivo principal da ilha. Nessa opção aqui, o próprio nome já diz, se você deixar ligado, vai adicionar todos os jogadores assim que iniciar o jogo. Então assim que iniciar, os jogadores já vão começar a ver os personagens deles do ângulo daquela câmera ali. E se você deixar como desligado, o jogador vai começar nessa câmera aqui que eu tô. E depois, quando ele receber um sinal de algum outro dispositivo, aí sim vai ir pra aquele ângulo. Temos também aqui a opção de remover ao eliminar. Então assim que o jogador é eliminado de alguma forma, qualquer forma que for, a câmera vai ser desligada dele, e ele vai voltar pra essa câmera padrão aqui do jogo. E no caso, você deixar aqui essa opção como ligado. Agora se você deixar como desligado, mesmo que o jogador morra, ele vai continuar com essa câmera. Habilitado durante fase, não é sobre ativar ou desativar o efeito, mas sim sobre o dispositivo em si. Então se você deixar aqui como sempre, o dispositivo vai estar sempre ativado. Se você deixar aqui como nenhuma, então o dispositivo pode começar desativado, depois ser ativado somente quando receber um sinal de outro dispositivo. Ou se você deixar aqui apenas jogo, então somente durante o jogo, que esse dispositivo aqui vai estar ativado. Aqui em campo da visão, é basicamente o zoom da câmera. Então, por exemplo, se você reparar, a câmera tá bem longe. Se eu clicar aqui em iniciar, ó, você tá vendo que você consegue ver o personagem bem distante. Mas se você vir aqui nessa opção de campo de visão, e deixar aqui, por exemplo, como 45 ou 50, você precisa primeiro dar um ok aqui pra poder confirmar a configuração. Depois sim, abrir de novo, clicar aqui em iniciar pra poder ver a diferença. E assim que você sair aqui do dispositivo, você consegue olhar aqui o personagem um pouco mais de perto. Mas a câmera, ela continua na mesma distância. Ela só deu um pouco de zoom. Então você consegue ver aqui, ó, que a câmera tá na mesma distância. E se você quiser, você também pode deixar aqui um campo de visão maior. Então é só você deixar aqui um número maior. Por exemplo, eu vou deixar aqui como 110. E clicar aqui em ok. Depois abrir e clicar aqui em iniciar. Você consegue ver que aqui agora, o campo de visão tá bem maior, mas a distância da câmera sempre continua o mesmo. Eu vou deixar aqui o padrão, que é 80. E agora aqui, na distância, você consegue mexer na distância da câmera pro jogador. Então, por exemplo, aqui a distância padrão é 1200. Mas eu vou deixar aqui, por exemplo, como 500. E assim que você clicar em ok, você já consegue ver que a câmera ficou um pouco mais próxima. Se você clicar aqui em iniciar, você consegue ver também a câmera bem mais próxima do jogador. Agora a gente tem aqui a parte do ângulo do eixo lateral e eixo vertical. Aqui nessa parte do ângulo lateral, é basicamente essa parte aqui que você tá vendo ela pra cima. Se você deixar aqui, por exemplo, o número 0. Vou deixar aqui o número 0. Vou clicar em ok. Você consegue ver que agora ela fica reta com o personagem. Então se você clicar aqui em iniciar, agora a gente começa a ver o personagem totalmente de lado. Isso aqui é bem interessante. Pra você fazer o estilo de jogo de plataforma 2D, por exemplo. Aqui nós temos também o ângulo do eixo vertical, que você pode mudar. Mas eu acho esse eixo aqui meio estranho, mas enfim, se você quiser, você também pode mudar aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 75. Assim que você clicar em ok, ele fica de um ângulo um pouco diferente. E assim você consegue ver o personagem mais de longe, de um ângulo um pouco diferente também. Se vocês repararem, basicamente, o personagem sempre fica aqui nessa posição que tá o dispositivo e a câmera fica aqui onde ela tá. E ela fica acompanhando o personagem. Mas se você vir aqui nessa opção de deslocamento agora, que é a próxima configuração, a gente tem o deslocamento X, Y e Z. Eu vou clicar aqui nessa opção de pré-visualização, só pra vocês repararem uma coisa, que o personagem, ele sempre fica no meio da tela. Bem no centro. Mas vamos supor que você quer que o personagem fique um pouquinho mais pra esquerda e a câmera sempre pareça que ela tá um pouquinho mais pra frente. Enxergando sempre o caminho que o jogador tá indo. Então pra isso, você vai vir aqui em deslocamento Y e colocar, por exemplo, como 200. E assim, a câmera, ela vai ficar um pouco mais pra frente. E o personagem vai tá aqui. Se você clicar aqui agora em pré-visualização, você consegue ver que agora o personagem fica um pouco mais pra esquerda e você consegue enxergar mais o cenário à frente. Aqui em velocidade horizontal e vertical é basicamente quanto segundos, ou milissegundos no caso, a câmera consegue enquadrar o jogador. Então aqui, por exemplo, eu vou deixar como 100 e aqui também como 100. Se eu clicar aqui em OK, clicar em iniciar, você consegue ver que não tem nenhuma diferença. Não entendi muito bem também essa opção aqui, mas beleza. Ah, outra coisa também que eu esqueci de falar que como esse dispositivo tá em acesso antecipado, pode ser que dê muitos problemas se você usar na sua ilha, tá bom? Então você tem que estar acostumado em resolver alguns bugs que podem acontecer. Agora a próxima opção aqui é a prioridade em transição de entrada. Sempre quando você vê aqui essa palavra de prioridade, é pra você definir qual que é a importância dessa opção aqui que você tá configurando. Então nessa aqui, você tá dizendo qual que é a importância da transição de entrada. Que é no caso dessa câmera aqui que eu tô, pra câmera de terceira pessoa. Então, por exemplo, você pode deixar aqui a prioridade como 0 mesmo, que é o padrão. E aqui, em tipo de transição de entrada, você pode deixar aqui entre essas quatro opções. Linear, Easy In, Easy Out ou Easy In Out. Se você deixar aqui como linear, basicamente você consegue reparar que ele tem um movimento sólido. Tipo, basicamente sem deixar nada muito suave. Tipo, meio que parecendo que deu uma porrada na câmera e a câmera foi lá e ficou em terceira pessoa. Tenta reparar nessa parte aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Assim que eu clicar, ele já vem direto assim, rápido, pra câmera aqui em terceira pessoa. Agora nesse Easy In aqui, se você reparar, ela começa um pouco mais suave. E depois, quando ela vai pra parar, ela para de uma forma, tipo, mais rígida. Agora nessa opção de Easy Out, é o contrário. Ela começa mais rápido e termina mais suave. E por fim, eu acho a melhor opção de todas, que no caso é Easy In e Out. Ela começa suave e termina suave. Só reparar aqui no canto também. Aqui no tempo da transição de entrada, é basicamente quanto tempo você quer que demore pra trocar dessa câmera aqui que a gente tá, pra câmera em terceira pessoa. Então, por exemplo, eu acho que aqui em 0,2 tá muito rápido. Eu vou deixar aqui em 3 segundos. Eu vou clicar em OK. E assim que eu iniciar aqui, ó, você consegue ver que ela demora bem mais pra poder entrar aqui nessa câmera. E isso é bem de gosto. Você tem que ver como é que fica melhor pra você aí na sua ilha. E agora essas próximas três opções aqui é a mesma coisa, só que agora é pra saída. Quando eu tiver saindo na câmera. Então, aqui em tempo de saída, por exemplo, eu vou colocar 1 segundo. E vou clicar em OK aqui. Então, aí ele demora 3 segundos pra poder entrar na câmera em terceira pessoa. E daqui a pouco, quando eu for sair, vai demorar apenas 1 segundo. Então, essas aqui são basicamente as configurações de saída. Agora vamos aqui pra parte da colisão, que é basicamente o que acontece quando tiver algum tipo de colisão com a câmera, no caso. Tipo, se tiver alguma coisa e a câmera não consegue enxergar o jogador. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui alguma estrutura pra gente poder ver como é que funciona. Eu vou colocar uma aqui e outra aqui também. Então, vamos lá. A gente abre aqui as configurações e aqui em compensar colisão, a gente deixa ligado. E aqui agora, em tipo de colisão, vai estar escrito aqui o que a gente quer fazer com as estruturas quando tiver colisão com o jogador, no caso. Então, tem previsível, instantânea e também transparência. Se você deixar aqui a opção de tipo de colisão como instantânea, fica como se a câmera tivesse entrado pra trás da parede pra você conseguir enxergar o jogador. Aqui também temos o tipo de colisão como previsível. E aqui você consegue definir um tempo de colisão de entrada e saída. Então, basicamente, faz uma transição. Se eu entrar aqui atrás da parede, no caso, ela faz meio que uma entrada e depois uma saída. Aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra notar muito, mas basicamente ele não vai pra trás dessa estrutura aqui de forma instantânea. Ela faz tipo meio que uma transição. Temos aqui também a minha preferida, que no caso é a transparência. Você consegue definir aqui a área de colisão, que eu vou deixar aqui como 5 mesmo. E aqui a transparência de colisão, o quão transparente vai ficar a parede que você entrar atrás dela. Então, por exemplo, vou clicar em OK mesmo, vou clicar em Iniciar. Aqui, automaticamente, você consegue ver que o chão ficou transparente, porque a área de colisão tá muito grande. Eu vou diminuir aqui pra vocês verem que fica muito melhor. Então, aqui em Área de Colisão, eu vou deixar aqui como 2 ou 3. E beleza, vou clicar em OK. Depois, clicar aqui em Iniciar. Então, aqui o chão não fica mais transparente, mas assim que eu entrar atrás de alguma parede, alguma coisa assim, ele já fica transparente. Pra eu poder conseguir enxergar o jogador atrás dela. E como eu disse aqui, você consegue configurar a área de colisão, a transparência de colisão. Então, por exemplo, se eu deixar aqui como 0, vai ficar totalmente escondido. Então, vou iniciar aqui pra vocês verem. Assim que eu entrar aqui, some totalmente a parede. Aí, vocês podem perguntar pra que você vai querer que a parede suma completamente. Mas você pode fazer, por exemplo, aquele estilo de jogo que consegue ver a casa de cima. E assim que o jogador passa pra outro cômodo, o teto da casa fica transparente. Isso é bem legal também. E temos aqui também a área do corte de colisão. Então, aqui tá como 100. Então, assim que vocês entrarem aqui, vocês conseguem ver meio que um círculo. Tá vendo? Tipo um círculo na minha frente aqui. Este aqui é a zona limpa pra vocês conseguirem enxergar o jogador. Ele tá meio bugado aqui porque, tipo, a câmera tá meio que pra frente. Aí, aquele círculo era pra ficar exatamente no centro do jogador. Mas fica um pouco pra frente porque a câmera tá pra frente. O certo seria seguir o jogador. Eu vou deixar aqui compensar colisão desligado pra esconder as outras opções. E aqui agora a gente vai passar pra zona morta. Zona morta é basicamente uma área que o jogador pode se mover sem mover a câmera. Então, vamos supor que ele tem uma zona que ele pode ficar se movendo sem mover a câmera. Vou deixar aqui como ligado. Só vou clicar em OK aqui pra vocês verem como é que funciona. Antes disso, só vou clicar aqui pra poder excluir essas paredes aqui. E agora a gente pode iniciar aqui. Não sei se vocês conseguem reparar, mas eu consegui mover um pouco o jogador antes de começar a mover a câmera. E é basicamente isso, a zona morta. Aqui você consegue configurar certinho, ó. Por exemplo, uma esfera, um cilindro ou um retângulo. É basicamente a área que o jogador pode andar. Temos aqui também a opção de limite. E assim, com essa configuração você consegue definir o limite que a câmera vai andar. Então, a partir, por exemplo, que o jogador chegou no final da fase, vamos supor, que seja aquele joguinho de plataforma 2D e ele chegou numa parte que a parede acabou, tipo, o mapa acabou e você não quer que ele ande mais. Então, a câmera ela vai parar exatamente naquele lugar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Vou deixar aqui o limite como ligado. Aqui em pré-visualização do limite você deixa como ligado também. Então, aqui tem o mínimo e o máximo do X, Y e Z. E o mais legal é que aqui nessa pré-visualização do limite você deixando ligado consegue visualizar aí perto da câmera. Então, a câmera ela só vai se mover nesse quadrado aqui, ó. Lembrando que o mínimo de cada um deles aqui tem que ser um valor negativo enquanto o máximo tem que ser um número positivo, tá bom? Então, o mínimo aqui eu vou colocar menos 100 e o máximo eu vou colocar 100. E a mesma coisa você tem que colocar um número negativo no mínimo e aqui 200 também. Eu posso clicar em OK e aqui eu já consigo olhar a caixa que eu defini, tá vendo? Então, essa aqui é basicamente a caixa no qual a câmera vai conseguir se mover. A câmera tá aqui no meio se ela se mover até esse canto aqui ela não se move mais pra fora, entendeu? vai ser somente nesse limite aqui. Então, a gente vai testar aqui na prática pra poder ver como é que funciona. Bom, então assim que eu me mover ela só se move até aqui e também até aqui nesse ponto. Então, isso aqui é bem interessante pra você poder definir aí qual é o limite que o jogador pode andar. Eu vou tirar aqui o limite pra poder esconder aqui as configurações e aqui agora a gente vai passar pra próxima opção que no caso é afeta equipe e afeta classe. Basicamente, nessas duas opções é qual equipe ou qual classe vai ser afetada por esse dispositivo. Não tem muito segredo, a gente já tem essas configurações aqui em outros dispositivos também. E aqui é inverter equipe e inverter classe. Se você escolher aqui por exemplo a equipe 1 somente a equipe 1 vai ser afetada. Se você ativar essa opção aqui todas as outras equipes vão ser ativadas exceto a equipe 1 que você escolheu aqui. Então, isso aqui é só pra poder inverter a classe ou a equipe. Temos também aqui a cor do dispositivo mas essa opção aqui não funciona se essa opção aqui de baixo não estiver ativada. Então, aqui nessa opção de manequim da pré-visualização você deixar ligado vai aparecer aqui um personagem que você consegue ver como que o seu personagem vai estar através da câmera enquanto você estiver jogando. Então, beleza. Você deixa aqui e aqui nessa opção de cima você consegue escolher a cor do dispositivo. E agora aqui a próxima parte é sobre as funções. Então, aqui tem as funções que você consegue fazer assim que você receber de outro dispositivo. Então, por exemplo se você vir aqui colocar um gatilho por exemplo na sua ilha assim que você pisar nesse gatilho você pode fazer com que aconteça alguma outra coisa com essa câmera ângulo fixo desse dispositivo no caso. Então, vamos supor assim que eu pisar naquele gatilho eu quero que ative ou desative o dispositivo. Então, você vai usar essas duas configurações aqui. Se você quiser que assim que o jogador pise nesse gatilho aqui a câmera ela fique vinculada ao jogador você pode adicionar aqui a um jogador específico ou se você quiser você pode usar essa opção aqui para adicionar a todos os jogadores da ilha. Nessas duas outras aqui você pode remover somente de um jogador específico a câmera ou remover de todos os jogadores também. Só que se você for querer adicionar um jogador específico lembrando que você tem que vir aqui em adicionar aos jogadores no início do jogo deixar como desligado aí sim você pode colocar aqui adicionar ao jogador ao receber de você coloca o gatilho que está aqui do lado e ao acionar e aí sim você pode clicar em OK. E assim que você começar o jogo ele vai estar aqui na câmera normal e assim que você pisar no gatilho aí sim ele vai começar a seguir o jogador. Então chegamos aqui ao fim desse episódio de como funciona o dispositivo eu espero muito que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí também se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de responder vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí